E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Green Soul Galera o vídeo de hoje tá monstro galera, saiu a atualização e a atualização parece que está top Eu vou estar lendo pra vocês aqui na página deles tá, depois eu vou testar essa atualização aqui Mas deixa aí a mensagem de vocês, o que vocês acharam, se realmente ficou bom ou não tá galera Mas antes de começar aqui, eu gostaria de botar aqui ó galera, pra pedir pra vocês ó Like, like, arrebenta no like aí, se inscreve no canal, marca aquele sininho e vambora galera, vambora Almas Sombrias, Sobrevivência, opa que porra é essa aí Caras Exilados, a última versão do Green Soul 1.0.7 foi lançada hoje na Google Play Jogo totalmente traduzido para coreano galera, novo chefe, Gater Keper Os heróis mais corajosos agora podem desafiar este sacerdote dos deuses da peste Rapaz, o bagulho é medonho, olha o nome Deuses da peste, caraca E recebeu uma recompensa No futuro derrotando o Gater Keper, você pode receber a chave do Dungeu Para abrir o local do chefe, encontre o mapa da cabana dos porteiros galera Da cabana do porteiro É, carne de pescoço, é top Novo evento galera, Truissure galera Não sei se é assim tá galera, não usou o tubarão Tá não, o tubarão não sabe inglês tá beleza Onde você tentará derrotar muitos inimigos Matar um comerciante amaldiçoado Pegar sua chave e abrir o baú do tesouro Então galera, esse evento aqui Nós vamos ter um boss, vamos ter um líder Que é o comerciante amaldiçoado Primeiro você vai matar os inimigos Depois vai matar ele, tá Vai ser difícil hein galera O evento está de bonita para jogadores de nível 25 mais Poção Stealth, tá galera 25 mais, então vamos cair para dentro e supar aí para a gente ficar top Beleza, esta poção torna você muito menos perceptível para os inimigos Por um curto período de tempo A melhor fonte para isso é o evento Truissure galera Esse evento aqui, então você é o ideal aí com essa poção aqui Tá galera, então você já tá ligado aí Vai com essa poção, tá Tem muita gente que atualiza o jogo, mas não lê a mensagem E fica voando na hora do mapa lá Então vocês tem sempre que ler aqui a mensagem, tá galera Lê sempre a mensagem aqui para vocês entenderem melhor, tá galera Pergaminho do terror Usando este pergaminho inspira terror em alguns inimigos próximos A melhor fonte para este pergaminho é o guardião da ordem dos renegados É moleque Que isso hein Aí, esse jogo é macabro mesmo né galera Esse jogo é macabro, é feito, toma um susto aí Porra, mas vamos lá, vamos lá Novas ofertas lucrativas foram adicionadas a loja e alguns Mais antigos e tornam-se ainda mais baratas, tá galera É, eles querem dindim, eles querem dindim Sei que tem muita gente que tem dinheiro e pode gastar na loja Então é com vocês Eu mesmo não gasto, tá galera Não acho que vale a pena, beleza Até que no Last Day eu ganhei patrocínios Dos ouros que eu tenho lá Mas eu não comprei, tá Não comprei principalmente esse jogo que tá muito bugado Com relação ao salvamento mesmo Eu mesmo já perdi uma conta no passado, é muito tempo atrás Entendeu, e agora tô tendo bastante cuidado, tá Vários textos criados por jogadores como parte do concurso Alguns conselhos amigáveis foram adicionados ao jogo Eles podem ser lidos visitando o Sal Marques Gravado no chão, tá Aquele símbolo gravado no chão lá Tem as paradinhas pra vocês lerem aí do concurso da galera, beleza As estagas agora ferem todos os tipos de animais e todos os tipos de malditos que se deparam com eles, tá Também as apostas agora desmoronam quando perde sua durabilidade Então elas ficaram madeira podre, tá galera Então elas vão ser destruídas ali também, tá A tela do ofício agora contém informações relacionadas à quantidade máxima de itens que você pode colocar no seu castelo Isso aqui eu não entendi muito bem, tá Será que vai ter uma quantidade limite lá no seu castelo lá No seu inventário, nos seus caixotes Entendeu Vamos ver, vamos ver Quem já tá por dentro dessas paradas, deixa as mensagens aí Tá aqui pra poder ajudar aí Aos inscritos, deixa as mensagens aí E a gente vai estudando elas juntas, tá galera Novas dicas e pergaminhos lidando com o Gater Capper Foram adicionados ao jogo Então o que você pegar nele lá vai ser adicionado ao jogo Que vai ser novas emissões, tá galera Atualizou vários mecanismos do jogo e corrigiu vários bugs Atenção, certifique-se de que você atualizou seu jogo para a versão 1.0.7 Se você encontrar algum erro de tradução, informe nos escrevendo em inglês, tá galera Pra esse e-mail que tá aqui, junto vamos melhorar o jogo Vamos melhorar o jogo, tá Vamos sim O jogo é bom O jogo tem uma mecânica diferente Que nenhum jogo tem aqui na Play Store É um jogo sombrio, tá galera Então vamos deixando no comentário tudo o que vocês acharam dessa atualização aí Vou clicar aqui na imagem Aqui que a imagem tá carne de pescoço e boladona, valeu Tamo junto, abração Foi